Em Rio Preto, a Secretaria de Saúde ampliou o horário de atendimento para exames de mamografia. Repórter Melissa Alcântara, você já viu no bloco anterior, está lá no Centro Especializado de Saúde da Mulher e tem as informações pra gente. Ótima tarde pra você, Mel. Qual que é o horário de atendimento durante o mês de outubro? Olá, Casa Grande. Uma boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, é das sete e meia da manhã até as nove horas da noite. Não tem desculpa então pra mulherada não vir aqui fazer o seu exame de mamografia, que conforme a Andrea estava me dizendo aqui, é muito importante, não é, Andrea? É, boa tarde. O câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres. Então é muito importante e fundamental que ela compareça à unidade de saúde, passe pelo enfermeiro, ele mesmo pode fazer o agendamento com a gente, ela vai vir com o dia e o horário marcado. É um exame rápido. As mulheres têm muito medo, muito receio. Vocês ainda encontram dificuldade em trazer essas mulheres até a unidade de saúde? Sim, a prioridade do dia a dia é uma dificuldade que elas têm, então por isso que a gente ampliou o horário, que é pra que ela possa vir até a noite e consiga fazer os seus afazeres durante o dia. Fora o medo que ela tem do exame. Mas se ela não achar, ela não tem a cura. E é isso que a gente busca na população feminina. E quem precisa fazer esse exame? Todas as mulheres acima de 40 anos. Mesmo quem não fez ou já fez alguma vez, deve repetir a mamografia. Qual a importância? É vital. Se eu consigo descobrir se ela tem alguma lesão logo de início, a cura é 100%. Já se eu não consigo e ela já tem uma lesão já instalada, é complicado o tratamento. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E a expectativa da secretaria é que mais de 220 mulheres compareçam aqui pra fazer esse exame. Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado pela orientação. Agora fica com quem tá aí em casa essa iniciativa. A gente traz a informação, traz a orientação e faz o alerta em minha amiga que tá aí do outro lado que tem que comparecer. Obrigado pela participação. Boa tarde pra você.